Nós vamos falar da importância da organização das peças a bulso, as pecinhas que tu compras separadas para depois poderes criar os teus modelos, para que criares os teus designs, como é que podes organizar todas essas peças, onde é que podes organizar todas essas peças para que haja um processo fácil de acesso às peças, para que seja rápido, para que tu saibas exatamente onde está, portanto, isto facilita o processo de criação aquele momento em que tu decides o que é que vais fazer, que tipo de colar vais fazer, que tipo de brincos tens que ir buscar o material para realizar esses trabalhos, onde é que o vais buscar, onde é que ele está está, está todo organizado por categorias, não está, está todo misturado, é disto que vamos falar hoje e de como isto é importante estar organizado para te facilitar a vida na hora que tu decides começar a criar uma peça de peixoteia, seja um colar, seja uns brincos, seja uma pulseira, para que nesse momento a tua vida esteja facilitada, seja mais leve ir à procura dos materiais, ir buscar os materiais, seja mais rápido porque muitas vezes, muitas colegas fazem isto por hobby, não é? E sendo um hobby, todo o tempo tem que ser aproveitado para que se possa de facto produzir com mais eficiência, então é disto que nós vamos falar hoje desta importância de organizar e de como organizar e de onde organizar, eu estou a olhar aqui para baixo porque tenho aqui uma série de opções para vos apresentar, para perceberem exatamente como é que realmente podem fazer isto e de que maneira e enfim, que seja realmente fácil vocês acederem aos materiais. Então, o que é isto da organização? Isto da organização é uma forma a que vocês podem desenvolver, uma forma própria, é claro que cada uma depois irá optar por aquilo que fizer mais sentido para si na arrumação e na organização das suas peças a bolso, mas é uma forma de vocês poderem otimizar o vosso trabalho o vosso trabalho vai ficar mais fácil de realizar, mais rápido de realizar, o acesso aos materiais não vai gerar um estresse porque não sabem onde é que está, porque está tudo misturado, porque as cores não estão separadas, porque os tamanhos não estão organizados, porque os grandes estão misturados com os pequenos, então aqui é importante esta organização, primeiro, logo à partida, para não vos estressar, para não começarem a ficar ansiosas só de ir à procura do material, já ficam estressadas ou ansiosas porque realmente não é fácil o acesso, implica muita procura, implica desarrumar muitos sacos, tudo isto não ajuda na hora de começar o processo criativo. E lembrando aqui que quando nós vamos criar uma peça, se estamos a criar peças de bijuteria diferenciadas, é sempre este o meu objetivo, eu bato aqui nesta tecla porque é assim que vocês vão chegar realmente a ter sucesso e a ter lucro, é fazendo peças diferentes, diferenciadas das outras marcas, é importantíssimo, ok? Para que esse sucesso aconteça. Então, para facilitar esse processo de criação, vocês precisam de estar tranquilas, precisam de estar, sentirem-se livres para criar e não estarem preocupadas com onde é que têm as pedras de 6 milímetros para fazer agora aqui uma pulseira, não sei onde é que estão, ai, mas estão aqui as de 8, encontrei as de 10 e as de 6. Não há aqui uma sobrecarga, se tudo estiver organizado, não há aqui uma sobrecarga que vos vai deixar pouco disponíveis para o processo criativo, ou seja, o processo criativo precisa de paz, precisa que vocês estejam tranquilas para criar. Para quê? Para as ideias fluírem, não é? Para que a inspiração possa acontecer ali, para vocês realmente criarem uma peça diferente, uma peça que no final olham para ela e ela está bonita, está apelativa, está diferente, está elegante, mas para isto nós não podemos estar a criar sob pressão.